Daniel, você acha que a sua percepção é que as pessoas procuram o seu atendimento mais no momento onde tem uma dor e se iniciando uma fase mais tarde? O que acontece geralmente com a sobrecarga, né, Bruno? Muitas vezes a energia de uma sobrecarga em uma determinada articulação não é uma energia tão alta. Então, o que acontece? Se você tem uma determinada tarefa para cumprir naquele dia, vamos supor, 10 colonoscopias, você às vezes consegue fazer sem tanta dor no momento. Porque você está cumprindo a tarefa e está gerando uma sobrecarga. Só que a energia dessa sobrecarga no teu sistema musquelético, articulações, músculos e tendões, não gera um processo inflamatório tão rápido, porque é um quadro de construção. Aí, muitas vezes, você começa a sentir uma dor no dia seguinte, só que é uma dor leve. Aí você se submete a uma nova sobrecarga, porque no outro dia você também tem uma nova agenda de exames. E aí, o que acontece? O paciente começa a sentir mais desconforto com uma determinada frequência. É comum os sintomas piorarem à noite. É aquele paciente que começa a sentir mais dor à noite. De repente, na rotina do seu dia a dia, aí já com um quadro inflamatório, até uma lesão já instalada, esse paciente começa a sentir mais dor, até coisas do dia a dia, coisas simples. Ou seja, você teve um start ali, uma sobrecarga mecânica, e aí gerou um quadro inflamatório, que, por sua vez, virou uma lesão. E, de repente, ele tem dor agora, as simples coisas do dia a dia. E aí E aí E aí E aí